De junho a agosto de 2022, estarão nas ruas do Estado do Rio 18 mil agentes e recenseadores para coletar informações demográficas e socioeconômicas para o censo. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre as principais inovações dessa edição e sobre a importância dos municípios para o sucesso dessa operação. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o coordenador operacional do censo no Estado do Rio de Janeiro, Gabriel Barros, do IBGE. Oi, Gabriel. Oi, Geisa. Tudo bem com você? Tudo bem. Gabriel, o censo é uma grande operação logística, na verdade, que o IBGE lidera em todos os municípios do Brasil. Queria que você contasse um pouquinho o que essa operação logística envolve também em termos de estruturas, não só federais, mas estaduais e municipais. Sim, Geisa. O censo demográfico é uma das maiores operações que um país pode fazer em termos de logística, porque o IBGE tem que ir a todos os domicílios do país. Então, veja, nós, o Estado do Rio é um Estado relativamente pequeno, mas em outros estados, como no Amazonas, operações que demandam, inclusive, o uso de avião, helicóptero para chegar em áreas remotas. Em termos de infraestrutura, nós precisamos montar 287 postos de coleta aqui no Rio de Janeiro. Isso é, como essa capilaridade é muito necessária, nós precisamos ter postos de trabalho espalhados por todo o território. Então, nesse sentido, a estrutura fixa do IBGE, no Estado do Rio, ela aumenta em quase 20 vezes, em termos de pessoal. Então, é essa infraestrutura que é necessária, principalmente em relação à internet, salas para locação desse pessoal todo, certo? E aí, a gente está falando, a gente falou no começo do programa, sobre as oportunidades que a própria operação logística, se a gente puder chamar assim do censo, abre de vagas temporárias também nos municípios. Conta para a gente um pouquinho como é que é esse recrutamento e qual é o trabalho desses técnicos que vão ajudar a colocar o censo de pé. Certo. Toda a contratação é feita via processo seletivo simplificado, inclusive, para o censo agora, 2022, deve abrir inscrições novamente em dezembro desse ano. Então, são mais de 18 mil vagas, só no Estado do Rio, no Brasil, são mais de 200 mil vagas para os seguintes cargos. O cargo de recenseador, que é o que tem mais vagas, que é efetivamente quem vai bater na porta, de porta em porta, e aplicar o questionário nos domicílios. E nós temos mais cerca de 1.800 vagas para agentes censitários de supervisão, que é quem vai efetivamente verificar a qualidade do trabalho desses recenseadores. E também é o mesmo processo seletivo o agente censitário municipal, o ACM, que é o gerente do posto de coleta. Elisela pelo mobiliário e pela integridade da operação dentro daquela jurisdição, que é o posto de coleta. E há também uma necessidade de mobilização de algumas secretarias municipais. Queria que você contasse para a gente como é que é esse processo de contato que vocês fazem com as estruturas das prefeituras. Geisa, o apoio dos municípios é essencial para o sucesso da operação censitária. Então, assim, nós precisamos, principalmente da Secretaria de Educação, na sessão de salas de treinamento, que muita gente não sabe, mas além de você ter que fazer essa base para o trabalho de campo, nós também precisamos capacitar todas essas pessoas. Então, são mais de 600 salas de treinamento que vão ser necessárias. Então, a Secretaria de Educação, quando pode, normalmente nos ajuda com a sessão de escolas ou faculdades, no caso do Estado, universidades, e principalmente a Secretaria de Urbanismo também, que é um usuário nosso, muito assíduo. Os municípios que têm Secretaria de Urbanismo, ou quando não têm, a Secretaria de Planejamento também usa muito os nossos dados, e a Secretaria de Trabalho e Emprego, que também é usuário assíduo dos dados do IBGE, e pode ajudar muito a gente com essa divulgação dessas vagas de trabalho temporárias que estão sendo abertas. Em relação às vagas de trabalho temporárias, qual é a formação necessária para poder, enfim, ocupar essas vagas? Sim, ótima pergunta, Geisa. O recenseador, ele precisa ter o ensino fundamental completo, certo? E é o que tem maior número de vagas. Agora, o agente censitário de supervisão e agente censitário municipal precisa do ensino médio completo. E essas que são os requisitos. E essas vagas são abertas por edital, né? E como é que as pessoas ficam sabendo, assim, o período de abertura, enfim, para poder correr atrás dessa oportunidade logo no finalzinho do ano aí, que é um ano de virada, né? Para a gente pensar aí toda a estrutura e a renovação dos dados, né? Que a gente precisa ter para a gestão pública de uma maneira geral. Sim, Geisa. A gente vai fazer uma divulgação mais forte quando abrir o edital do processo seletivo, mas nesse momento eu já posso adiantar que as inscrições vão abrir em dezembro desse ano. Então, assim, nossos coordenadores de área, né? Que é uma divisão da nossa estrutura de trabalho, eles vão entrar em contato com os gestores municipais e distribuir panfletos pela cidade. A gente coloca também carro de som para fazer essa divulgação. E isso pode parecer um pouco antiquado, mas não é. Porque realmente nós precisamos que as pessoas da própria localidade se empenhem em se inscrever, porque elas são as maiores conhecedoras daquele local. Então, nós botamos carro de som para ir até os lugares mais distantes e captar mais pessoas interessadas em fazer esse trabalho. Gabriel, conta para a gente, né? A pandemia atrasou em dois anos aí o cronograma do censo. Normalmente ele é feito de 10 em 10 anos. O que de novidade também, de desafios, a pandemia trouxe para esse trabalho de vocês? Nossa, muitos desafios, né? Para todos, mas para a gente é realmente uma operação que traz tantas pessoas, né? Por exemplo, mais de 600 salas de treinamento, são turmas, né? As escolas também passam por isso, até que poucas voltaram até esse momento. Então, é o desafio de manter, de capacitar todas as pessoas. E nós começamos a introduzir o treinamento online, que com certeza a pandemia acelerou esse processo de modernização do treinamento, uma parte está sendo feita online. E garantir que todas essas pessoas consigam ter a qualidade, a capacitação técnica suficiente para exercer esse trabalho e sem passar por nenhum tipo, pelo menor risco possível durante o treinamento e durante a operação. Então, o IBGE teve que rever toda a utilização dos equipamentos de segurança, os EPIs, então o uso da máscara, até a gente achar ali a combinação correta. Isso foi um grande desafio. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.